A obesidade infantil é motivo de preocupação para pais e especialistas. Para tentar diminuir o problema, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou dois projetos de lei que impõem restrições à publicidade de alimentos dirigidas às crianças. Quando o assunto é a publicidade vinculada à alimentação, os pais se preocupam. A gente, inclusive, restringe canais que passem as propagandas. É só o brinquedo que é o atrativo. E o lanche, o que vem junto, acaba ficando. No Brasil, uma a cada três crianças entre 5 e 9 anos está com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de acordo com o último levantamento feito pelo IBGE. A obesidade pode trazer problemas precoces de saúde, de acordo com especialistas. Você começa a ter possibilidade de, muito cedo, já desenvolver problemas cardíacos. Você pode infartar mais cedo, você pode ter um acidente vascular cerebral. Para tentar combater a obesidade na infância, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou dois projetos de lei que regulamentam a publicidade infantil de alimentos. Além de se utilizar da inexperiência e vulnerabilidade da criança, isso estimula o crescimento da taxa de obesidade infantil, que hoje no Brasil pode ser considerada uma epidemia. Além de proibir a venda de alimentos com alto teor de açúcar, gordura e sódio, os dois projetos de lei impedem a veiculação de publicidade com esse tipo de comida voltada para as crianças. Celebridades e personagens infantis também não poderão ser mais utilizados na veiculação de propagandas deste tipo. A multa para quem descumprir a decisão pode chegar a mais de 7 milhões de reais. Os projetos de lei ainda precisam ser sancionados pelo governador Geraldo Alckmin. Esta médica adverte, a regulamentação é importante, mas há outros fatores que também podem influenciar na educação alimentar das crianças. É importante considerarmos a influência da escola, a influência dos pais, dos hábitos alimentares. Então não adianta a gente focar na mudança do comportamento alimentar da criança se ele não tiver uma mudança de comportamento por parte dos pais.